Olha, passa o dia todinho com a toalha no ombro Pra dizer que vai tomar banho Ele foi no médico, só contar Filma, eu não já fiz o almoço, eu não já fiz o almoço, filho Olha, Chicalandari foi no médico Aí Aí o médico disse Se eu bebo, aí Chicalandari disse Eu aceito a cozinha de ir pra casa Aí ele disse, não Não, como é que Se eu bebo, todo dia ele disse Todo dia eu tomo uma lapada Aí o médico disse, olha Vamos diminuir essas cachaças Eu vou passar aqui pra você bebo Toda vez que o senhor for tomar banho Se eu tomo uma lapada Tá bom, doutor, aí ele tá aqui, ó Desde de manhã Eu cheguei aqui seis e meia Ele tá com a toalha no Pra dizer que vai tomar banho Olha Olha aqui, olha o que ele tá fazendo Eu acho que ele entendeu, foi errado Foi? Não sei não Não sei não Obrigado.